Este combate que encerra o combate no card preliminar, é um combate feminino. E eu quero convidar senhoras e senhores, a atleta do corner azul, que representa a academia, Cícero Tchim, Thaís Caroline. Cícero Tchim. E a sua adversária do corner vermelho, representando o Distrito Federal e a academia RKT, recebam senhoras e senhores, Juliane Ferreira. E a nossa ring girl, Raíssa, a melhor ring girl no Brasil. Vencedora do prêmio Oswaldo Paquetá, que anuncia o primeiro round desta, que é a última luta de MMA amador do Federação Fight. Uma luta feminina, que será arbitrada por mestre Vanderson Procópio. E aí, Sandrinha, mas agora a gente está aqui com o presidente. Ele tinha prometido pra nós que ia trazer os filozinhos, hein? Você viu esses filozinhos, hein? Até agora, Sandrinha, mas agora você comendo o truco, não é só se encarregou a porta. Fechada, tá aí. Não chegou a nada. Você tem uma coisa que é maior aí, cresceu. Você que mesmo não diga a causa do bolo. Tá vendo? Você fala, você está recolhido, senhor. Agora, o máximo negócio, o presidente é carinho quase que o Cab seniors tem feito uma grande 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 saúde aqui para nós. Estamos agora com a pátria do pai do neném,rando o Palова pela Eduária Pelo. Muito obrigado. Pelo menos, agora o senhor, Um excelente competente, ele vai ficar na barriga ali, um excelente consulta bacana. Boa! 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 É incrível isso! A primeira e a outra, vamos! 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 Going off! La hora é oгрomero, é nos oCER de damaria Wolpe vcs. A hora na Gostadina é o Corro Dreams, O夢 da Greco e o scontítulo do Maranço, Cara Rossi. Toma Silvia, da Alphandarte, Superbligada para a Coróicus, Rosse Moltense, Sonido Paporghi, Carilho Felicarno se lhe tá fazendo격, Pedra Calagno do 검wei��릴게요, Tchau! Fala Droma. Eu estou muito saudável pelo Felézinho também, ontem eu ainda estava lá na academia, só que no meu primeiro-feiro eu estou lá, eu estou lá no Felézinho, eu estou lá no Felézinho, eu estou lá no Felézinho, eu estou lá no Felézinho. ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.